Deputada Keiko Otta, 3 minutos. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, recentemente a ONU divulgou um estudo que mostra que o Brasil responde por 11% dos homicídios do mundo. Isso significa que um em cada dez homicídios registrados em 2012 ocorreu no nosso país. Estamos falando de mais de 50 mil mortes verificadas neste período. No rangue das 30 cidades com maior índice de violência, aparece 11 municípios brasileiros. A pesquisa aponta que 36% das 437 mil pessoas assassinadas em 2012 estão nas Américas, principalmente na América Central e na América do Sul. O Brasil, nesse quesito, só perde para Honduras, país mais violento do mundo, que tem a taxa de 90,4 homicídios para cada 100 mil habitantes. Outro dado relevante, 95% dos crimes nas Américas são praticados por homens. No total das mortes, 15% foram ocasionadas por violência doméstica. Em 70% dos casos, as vítimas eram mulheres. Esses números indicam que ainda temos muito o que fazer se quisermos vermos livre da criminalidade e da violência e da impunidade. Para isso, está mais do que aprovado, precisamos de leis mais duras para coibir crimes contra a vida. E no caso de nós, mulheres, temos uma lei mais avançada do mundo, que nos refere à defesa das mulheres. Falo da lei Maria da Penha. Porém, os números apresentados pela ONU simbolizam que temos que colocar essas leis efetivamente em prática. Lembro que, ao longo de 2012, percorri principais estados brasileiros para verificar a situação dos serviços públicos oferecidos à população feminina, exposta os atos de violência. Fui vice-presidente da CPMI da violência contra a mulher. Pude constatar exatamente o que aponta o relatório da ONU, que nós, mulheres brasileiras, continuamos sendo vítimas da violência cometida pelos homens. Pior, a maior parte desses casos, infelizmente ocorre dentro da própria casa, envolvendo maridos, namorados, até os companheiros. É fundamental que o poder público esteja realmente preparado em condições de prestar atendimento adequado. Se não encararmos esse problema de frente, continuaremos perdendo essa batalha. Obrigada. 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 Obrigada.